É normal o agricultor falar assim, vou mexer com a floresta e agora vou poder aposentar a minha enxada. A gente fala assim, não, calma, guarda a sua enxada ali no cantinho e deixa ela guardadinha ali que você vai aposentar ela se tirar um 10. Porque o mato, ele é um indicador também. Quando a terra está descoberta, é uma ferida. E aí Deus, a natureza, vai cobrir aquilo com algum lugar. Aí vem a tirica, vem a trapoeiraba, o carrapicho, a braquiária, porque está descoberta, vai vir para colonizar, para fechar aquela ferida. Só que a gente vê quando a gente cobre bem o solo, uma cobertura boa mesmo, uma cobertura farta, uma cobertura nota 10, a gente vê que o mato não vem. E a gente tem conseguido isso em muitos lugares. Só que se ele tirar um 6, um 5,5, um 7, um 3, vai vir um mato. Então, ele vai precisar da enxada. Então, o mato para a gente é meio que um indicador de como que está. Quando você falou em cobertura, você fez assim com a mão, desculpa. Aí, assim, tem uma centimetragem...